No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez temos atualização sobre TT. Isso mesmo, gurizada, a novela que parecia ter acabado, né, depois de ter esfriado um pouco, até porque o jogador tava negociando com o time europeu, mas ele não deve ficar na Europa. E há uma grande possibilidade dele voltar, sim, para o Grêmio e eu vou contar alguns detalhes sobre isso, inclusive até o próprio Denis Abraão falou, né, sobre essa possibilidade que não tá descartada, beleza? Gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês que é muito importante, tá, o vídeo é patrocinado aí pela One X Bet, o mais confiável aí, site de apostas no momento aí, é um site que tá fazendo muitas parcerias com diversas ligas oficiais de futebol, então eu confio e indico pra vocês. E eles deram aí um cupom de 130% de bônus, vocês apostam o valor e ganham 130% em cima desse valor que vocês depositarem, né, depositando o valor, vocês vão ganhar esse bônus pra fazer mais apostas. Então vai lá, mano, o cupom é NOTEG1, te cadastra pelo link que está na descrição, vai lá, faz seu depósito com o cupom NOTEG1, não perde essa oportunidade, tá, gurizada? Se não botar o cupom, não vai ganhar esse bônus. Vamos lá então, gurizada, começando aí esse vídeo falando sobre o TT, né, que é o assunto do momento. O TT, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que o TT colocou hoje, tá, só pra acender aí a todas as expectativas de vocês, o TT colocou na sua rede social uma foto dele com a camisa do Grêmio, botou os olhinhos e as mãozinhas pra cima, tá ligado? Do tipo esperança, do tipo deu certo, do tipo, ó, podem interpretar da maneira que vocês quiserem, eu acho que ele não faria isso se não tivesse algo certo, tá bom? Eu acho que não faria se não tivesse algo certo. E lembrando que o Grêmio corre contra o tempo e ele também corre contra o tempo aí, porque ele quer muito ser jogador do Grêmio. Ontem na entrevista coletiva, o Denis Abraão falou, o TT estava praticamente negociado com o clube europeu, mas não se concretizou. Ele tem sim o sonho de jogar no Grêmio. Eu não tenho o direito de gerar uma falsa expectativa, mas acalento esse sonho. Não sei se agora ou no futuro. Se existir uma mínima chance, eu vou lutar. Isso foi as frases aí de Denis Abraão. E por que que se acendeu ainda mais hoje? Após esse story aí do TT, né, gurizada? O TT, ele tá correndo contra o tempo sim, ele quer, ele vai sendo emprestado ou negociado com qualquer clube que seja, se for o europeu, se for o Grêmio, porque lá na Ucrânia, né, tá ocorrendo a guerra e tudo mais, e por esse motivo ele tá querendo aí ser emprestado, porque tá tudo parado lá. Então ele não quer parar de jogar futebol, e ele deve sim ser emprestado pra algum clube. Ele tava sendo negociado com o clube europeu, não deu muito certo, né, acabou não se concretizando. Se eu não me engano, deixa eu até confirmar, eu acho que era no time de Portugal, que era o Benfica, isso aí. O Benfica tava negociando, mas deram pra trás, não rolou. Então se acendeu de novo aí as nossas esperanças, as nossas expectativas de TT retornar ao Grêmio. Lembrando que ele viria por um empréstimo de três meses, né. Ele jogaria mais ou menos aí 15 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Que já seria de, mano, uma suma importância. O cara que tá no seu auge, né, tá jogando em altíssimo nível, e vai deixar de jogar em qualquer outro time europeu pra jogar no Grêmio por um curto período que seja, pra querer ajudar o Tricolor na Série B, isso pouquíssimos jogadores fariam. E o TT é esse cara que possivelmente está acertado com o Grêmio, tá? Pela interpretação que a gente tá fazendo nesse post enigmático que ele fez no seu Instagram, né, nesse story que ele postou. Beleza? Curizada, temos mais algumas informações que eu vou passar aqui pra vocês rapidão, tá? O Grêmio tá tentando também a contratação de Elkson, atacante de 32 anos, pra disputa aí da Série B, beleza? O Grêmio tá buscando no mercado, né, os jogadores principalmente para o seu ataque, até porque o Diego Churim vai ser liberado agora para o Atlético-Niense. Então, mais um jogador aí que o Grêmio vai ter desfalque, né, um centroavante. Querido ou não, ele não tava jogando muito bem, não tava jogando quase nenhuma partida também, e o Grêmio já estava procurando um jogador para essa posição. E, obviamente, né, cara, com a saída do Churim, se torna obrigatória a busca do Grêmio por um jogador para a posição. Então, o Elkson. Elkson poderia ser esse jogador para termos aí na reserva, ou quem sabe até a sua titularidade, não sabemos, né? O Elkson atualmente... Cara, em 2021, ele tava jogando no Guangzhou Evergrande, porém, agora ele está sem clube e, por isso, está aí sendo bem cotado para o Grêmio, né? Que só pagaria, então, aí, pelo seu salário. Seria uma forma muito mais fácil, né, de contratar esse jogador. Inclusive, a direção confirmou o interesse, tá? Foi dito o seguinte, todos os nomes citados pela imprensa estão no radar do Diego Serri. Ou ele contatou ou está conversando. Pode ser amanhã, daqui a três dias, ou dez dias. Antes de começar a Série B, queremos fechar pelo menos três contratações. Então, foi isso que disse o Denis Abraão. O jogador aí tem uma característica de um jogador seu travante de movimentação, tá? Não é aquele perfil do Diego Churim ou do Diego Souza, que ficam mais plantados na área. Tem muita movimentação. Ele tem um metro e oitenta e ele tem um período longo aí de inatividade, que estava sem clube, né? Mas não está sendo levado em consideração isso. Então, a expectativa é de ocorrer aí, nos próximos dias, a contratação de Elkson, jogador que estava no futebol chinês, está sem clube e deve estar chegando no Grêmio. Beleza? O Grêmio também procura aí por G. De Ilson, que jogou ontem, né? Jogou um bolão contra o Ipiranga, não, né? Contra a Nosa, né? Jogador do Ipiranga. E ele é um jogador que o Grêmio também está analisando. Então, ele foi sondado, ele confirmou que foi sondado aí, sim, pela direção do Grêmio. É um jogador importante, é um jogador bom, um jogador habilidoso para a lateral direita. E ele, cara, é um jogador que com certeza jogaria no Grêmio, né, velho? Isso aí não tem dúvidas. Eu acho que por uma reserva ali do... A reserva do Edilson, quem sabe disputar a vaga com o Edilson, seria um ótimo jogador ali para a lateral, tá? Então, no entanto, o Grêmio já fechou aí nas últimas... Na última semana com o Edilson e tem também o Rodrigo Ferreira. Então, pode ser que o G. De Ilson não venha para o Grêmio, pelo menos no momento, não venha mais. Mas que ele foi sondado, que tinha oportunidade, ele poderia ter sido aí o jogador no lugar de Rodrigo Ferreira, que chegou... Chegou ainda não, né? Mas que o Grêmio contratou aí. É o novo lateral do Tricolor. Beleza? Deixa eu ver o que eu tenho mais para vocês aqui. Para não esquecer de nada, tá? O Turim estão negociando aí a divisão do pagamento salarial, né? Ele vai ser emprestado aí para o Atlético-Aniense. Não deu certo no Grêmio. É um jogador ilimitado, infelizmente. Então vai ser emprestado depois, quem sabe, o Grêmio consiga negociar o jogador com alguma outra equipe, né? Uma contratação de fato. O problema hoje é o alto salário, né? Que o... Ele recebe 300 mil por mês. Então os dois clubes estão aí negociando a sua divisão. A possibilidade é de 150 mil para Grêmio, 150 mil para Atlético-Aniense. Então a ideia é dos dois aí fazerem a divisão do salário meio a meio. Beleza, gurizada? Empresário de Diego Porfirio nega acerto com o Cuiabá e garante ter sido oferecido para Grêmio e Inter, né? Ofereceu aí o jogador para Grêmio e Inter, lateral do Ipiranga que pertence aí ao Deportivo Aliança da Lagoas. Aos 22 anos aí o Diego Porfirio cara, é difícil falar o nome dele, hein? Porfirio é um dos destaques do gauchão e Erechim aí horas antes da primeira partida do estadual circulava a informação que o lateral esquerdo estaria aí acertado com o Cuiabá para disputar a Série A. O agente do atleta aí confirmou a procura mas descartou que a situação tenha sido aí resolvida, né, cara? Então por isso já foi revelado que Grêmio e Inter aí foram oferecidos para ambos mas nada foi acertado nenhum dos jogadores nenhum dos clubes acertou com o jogador do Ipiranga o Diego Porfirio pode ser que o Grêmio ainda tente que ainda queira o jogador de repente ofereceu vem, traz para cá mas por enquanto não teve nada de acerto beleza? Por último, gurizada teve a questão do Gabriel Menino, né? Então o pessoal falou pô, tu não falou do Gabriel Menino cara, Gabriel Menino não quis falar primeiro que eu esqueci e depois eu fiquei pensando pô, cara cara, mano vamos fazer um vídeo para falar desse louco que ele não quis vir para o Grêmio porque ele não queria jogar Série B foi a informação que saiu, tá? que o Gabriel Menino não quis vir para o Grêmio porque ele não estava feliz de jogar numa Série B isso é cara alguns jogadores dá para entender, né? alguns jogadores o Gabriel Menino que não quis jogar a Série B e obviamente não quis jogar também pelo Grêmio essa informação veio do Diego Torbis também a informação do Grêmio com o Atlético-Goniense veio do Diego Torbis um excelente parceiro aí um cara com muitas fontes tá, gurizada? então cara basicamente isso aí eu acho que o Jonathan teve bastante coisa mano teve bastante coisa para trazer aí para vocês no dia de hoje cara muito muito embrólio nessas negociações do Grêmio só que de todos esses eu acho que o TT seria o que mais encaixa nesse time hoje eu acho que o que mais precisamos hoje é o TT porque Janderson Janderson irmão Janderson chega a me dar um sabe dar um negócio dar um negócio no coração não consigo não consigo gostar desse jogador eu tentei tentei mas eu tô vendo que o cara é pior pior que o que o Alisson eu criticava tanto o Alisson meu Deus meu Deus mas enfim né gurizada basicamente as informações foram essas também ah teve também um jogador que o Diego Torbis trouxe também que é o Moisés houve aí um impeditivo na questão salarial tá pela questão aí e há tempo também de contrato que pediu aí três anos então por isso que pode ser que o Moisés não venha para o Grêmio mas quem é Moisés no tag pelo amor Moisés do Inter não calma calma não é esse Moisés irmão não calma não é esse Moisés não é o outro Moisés não é o pelo amor de Deus vamos respeitar né cara o Moisés esse aí é o ex-Palmeiras que ele tá que foi interessado aí pelo Grêmio então o que tá impedindo aí é a questão salarial e a questão de tempo de contrato que pediu três anos né pelo contrato então esses negócios estão um pouco mais frios mas infelizmente né cara porque esse Moisés parece um bom jogador eu acho que encaixaria encaixaria no time do Grêmio eu confesso que vi pouco vi pouco desse jogador de Moisés porque deixa eu até ver que time ele tá jogando hoje Moisés ele está deixa eu ver acho que ele tá lá no na China isso mesmo tá no Shandong Taishan Futebol Club ele tem 34 anos hoje 1 metro e 84 6 Moisés então esse é o jogador aí que que o Grêmio estava querendo contratar não é ruim mano ele não é ruim eu não vi jogador na China mas é um jogador que no Palmeiras jogou bem cara ele jogou bem o Moisés não era um jogador aí de se desistir de um negócio né eu gosto deixa eu até dar uma olhada nos lances dele aqui na China velho se der eu até coloco no vídeo aí um pouquinho dos lances dele só vocês darem uma olhada o jogador Moisés claro nos vídeos todo mundo joga bem né mano nos vídeos todo mundo joga bem mas ele tem uma boa finalização pelo que a gente já consegue perceber ele é um jogador alto 1m34 é um jogador alto pode ganhar bastante bolas aéreas é um jogador que eu acho que o Grêmio poderia investir sim tá gurizada eu acho que eu acho que o Moisés seria um um ótimo nome aí para o Grêmio beleza gurizada o vídeo até ficou longo né mano pelo amor de Deus ficou longaço longaço esse vídeo não queria que ficasse tão grande mas eu trouxe tudo 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 sobre o mercado da bola no Grêmio né envolvendo o Grêmio deixa teu comentário o que vocês gostaram o que vocês não gostaram das notícias e comenta mano comenta bastante deixa bastante like que isso aí fortalece demais não se esqueça de acompanhar o Papo Copeiro tá gurizada tem até o canal de cortes do Papo Copeiro que tá sendo bastante abastecido ali olhem mano acompanhe o cortes do Papo Copeiro bastante coisa aí do nosso podcast de Grêmio vou deixar o link no comentário fixado beleza valeu tamo junto abraço fui tchau